A Netflix confirmou a exibição da segunda temporada do anime de Shumatsu no Valkyrie O que deixou muitos fãs do mangá felizes sobre o que vem por aí Mas ao mesmo tempo se perguntaram se temos uma animação no nível da primeira temporada Ou se teremos uma melhora significativa na segunda E o pôster da segunda temporada tem uma pequena dica para isso E o pôster do anime de Shumatsu no Valkyrie Para conversar um pouquinho sobre os esquemas de animações E se dá para ter uma esperança de uma animação um pouco melhor Ou se voltaremos ao PowerPoint que tanto amamos O PowerPoint que tanto amamos Para a gente conversar aqui logo depois de você deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Ajuda a gente a compartilhar esse vídeo com seus amigos Para a gente chegar a nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano E tem muita coisa interessante para a gente falar de Shumatsu por aqui também Bora lá então pessoal Estou aqui com a câmera dividida Estou aqui no meio dos dois pôster Tanto da primeira temporada quanto também da segunda temporada Do lado esquerdo nós estamos aqui com o pôster da primeira temporada E do lado direito nós estamos com o pôster da segunda E se vocês repararem bem está diferente Está diferente ali o design, o estilo E eu gosto de seguir lá a página da Sacuga Brasil A Sacuga Brasil do MIT Do pessoal lá Sempre trazendo informações interessantes para nós E o MIT ele sempre falou Que esse pôster aqui Da primeira temporada O MIT e o pessoal da Sacuga Brasil Eles sempre disseram lá E eu concordei com ele Assim que eles mandaram esse tweet De que a primeira temporada Ela já mostrava logo de cara Ela já demonstrava ali para nós logo de cara Que seria uma animação muito estática Por causa dos detalhes Nossa, se vocês observarem aqui Esse pôster da primeira temporada Ele é muito detalhista com os personagens O estilo dos traços As armas Os sombreamentos É quase impossível animar isso Numa, digamos assim Num anime que não pertence A uma grande revista Tipo assim Não uma grande revista Como por exemplo Uma Chonen Magazine Ou uma Uma Weekly Chonen Jump Para ter uma animação Como Kimetsu no Yaiba Ou Jujutsu Kaisen E ao mesmo tempo Ter tanto design assim Então como que foi escolhido Não é que a animação Ali De Shumatsu Seja ruim É ruim Para aquilo Se a gente for comparar Com outros animes Mas Ele Se limita A uma forma De que Ou a gente entrega Alguns frames Incríveis Isso o Shumatsu tem Realmente Você consegue pegar Vários frames Incríveis Ou a gente entrega Uma animação Mais fluida Mas com os frames Mais precários Por exemplo Na Natsu Noitaizai Tem bastante disso Então A gente tem duas escolhas Aqui de uma forma Bem interessante Tanto Na Natsu Noitaizai Que ele tem ali Uma animação Mais fluida Ele tem uma animação Mais Digamos assim Mais Acho que dá para chamar A menos A menos de fluida Acho que dá para chamar A menos de fluida Enquanto aqui O Shumatsu É uma animação Mais travada Acaba sendo ali Uma animação Mais Parada Mas ao mesmo tempo Com detalhes Então você pode observar Aqui que esse poster Da primeira temporada Ele tem muita Muita sombra Muitos detalhes Muitos pontos Em comuns Você vê aqui O Adão Tem sombreamento Para todo lado O Lubu Então Cicatriz do Lubu Toda cheia de sombra Detalhes Isso aqui Para animar É um preço caro Um preço totalmente Absurdo Olha a Bruyld A característica A fisionomia Da Bruyld É algo implacável Você vê a presença dela Os Zeus A imagem dos Zeus Meio que Raquítico Ainda Ele não está Bombadão Como o final da batalha Contra ali o Adão E a gente consegue ver Aqui Esse jeito De ele ter ali Os detalhes Olha os detalhes Aqui em volta Das marcas De expressão Na cabeça dele Todos esses detalhes Gente É quase impossível De animar Se não tiver ali Uma bancada Se não tiver ali Um dinheiro Bem aplicado Para a primeira temporada Então como o Shumatsu Ainda estava andando No Brasil E também no mundo E nem sequer Tinha chegado Na publicação brasileira Ainda Não tinha nem O volume 1 Hoje a gente Se não me engano Estamos no volume 5 Ou 6 Aqui no Brasil Mas não tinha nem O volume aplicado Então Eu acho Que foi melhor A estratégia Assim Para criar Frames Incríveis Por exemplo Eu usei o frame Do Adão Aqui Como papel De fundo No meu computador Como plano de fundo Por um bom tempo Então Eu prefiro Que se tiver Pouco engajamento Se tiver Pouca verba A estratégia De Shumatsu No Valkyrie Foi realmente Acertada Foi tão acertada Que os meus vídeos De Shumatsu Que tinham 10 15 20 mil visualizações Saltaram Para mais de 100 150 200 mil Eu acho Que o vídeo Do Buda Versus O Zero Fuku Ele tem mais de Sei lá 150 mil visualizações O Hércules Versus o Jack Tem mais de 170 mil visualizações Então Tem essa pegada De que A animação Por mais que não tenha sido Assim Tão eficaz Como o Jujutsu Kaisen Não vou nem comparar Com o Kimetsu Como o Jujutsu Kaisen Ou outros animes Com uma animação decente A gente teve Uma boa aplicação Uma boa construção Em relação Aqui A primeira temporada Então De acordo com a verba Que eles tinham Aí sim Eu concordo Que foi uma boa escolha Focar em frames Que fossem Realmente Ali Como posso dizer Viralizar Focar Em frames Que fossem Viralizar Agora Vamos para o Poster Da segunda temporada E vocês vão Observar Claramente Que está Diferente O poster Da segunda temporada Ele está Diferente Olha aqui Só para você ter uma ideia Olha os detalhes Que o Lubu tem Olha aqui Você observa O sombreamento A construção Ali do corpo dele Todo o dorso Todos os detalhes Cara Isso aqui É muito caro De animar Fazer algo ali Não ficar Estático É muito caro E aí agora Vocês observam Olha o Hércules Olha O pouco Menos detalhes Que o Hércules tem Ele está feio? Não Ele está Ali em nível Kimetsu? Provavelmente não Mas já está No nível Jujutsu Tá Está no nível ali Que Não estou dizendo Pelo menos na animação Estou dizendo um pôster Tá gente Eu não consigo saber Porque eu não estou lá No futuro Mas o Hércules Ele está bem desenhado Ele não está torto Não está ali Fora do padrão Ou coisa do tipo A gente só vai saber mesmo Como está a temporada Quando o trailer sair Mas você pode observar Que os detalhes Eles diminuíram Se os detalhes Diminuíram Quer dizer Ou pelo menos Tem de tudo Para a animação Ser mais fluida Olha a Brunhilde Cara Olha aqui Só aqui na Brunhilde A gente consegue ver Essa quantidade Absurda De sombras Que a gente tem No rosto dela Tanto a sombra Aqui Que o nariz faz A sombra Que o cabelo faz A sombra Que essa parte Do cabelo Aqui faz nela Aqui A gente simplesmente Tem uma sombra Simples Vinda Do cabelo dela Vindo aqui Do cabelo dela Dessa parte E também O sombreamento Aqui Do rosto dela Ponto Se fosse realmente Ali Um pôster Focado na primeira temporada Teria sombra Aqui nos olhos Teria sombra Também aqui Nessa parte Do nariz Teria um sombreamento Em vários outros detalhes Provavelmente essa parte Toda seria Um pouco mais escura Do que essa parte Centrada Do rosto dela Então vocês observam Aqui Olha o Buda O Buda Que está mais aparecendo No pôster A gente observa Aqui também Olha só Só para fazer uma comparação Aqui Cadê Cadê Vamos pegar Vamos pegar aqui O Thor Olha só O Thor O tanto de rachura Que tem aqui Para focar Aqui no Thor Enquanto O Buda A gente não vê Nenhuma rachura Sequer Só os detalhes Da sombra Só os detalhes Aqui Do traço Do personagem A arma dele Então Eu estou confiante De que A segunda temporada Provavelmente Vai ser Melhor Animada Mas gente Não esperem Um nível Jujutsu Kaisen Ali Inacreditável A mapa Ela é Fora da casinha Em quesito De animação Então Eu não esperaria Uma animação No nível Jujutsu Kaisen Mas eu já consigo Esperar pelo menos Um nível de animação De One Punch Na segunda temporada Eu já consigo Esperar ali O nível de animação De One Punch Na segunda temporada A Netflix viu Que Shumatsu Dá dinheiro Tá investindo pesado No final Da primeira temporada Eles já tinham Confirmado a segunda Pra ver Pra observar Apenas os números Ali Dos trailers E também Do acompanhamento Das redes sociais E como também O número ali Dos vídeos Né Dos Cara A Netflix Olha tudo Né E como também Os nossos números Ali no canal Começaram a subir Né Nos canais Começaram a subir Em mediante Ao lançamento De Shumatsu No Valkyrie Então eles não vão Largar esse osso Aqui tão cedo Então Fica claro Que há uma melhora Continua aqui Entre o pôster Da primeira temporada Vocês observam Que tem muito detalhe O Zeus O Zeus É Tanto ali O Zeus O Thor E o Lubu Eles tem detalhes Inacreditáveis O Thor Cara O Thor Chega a ser Quase impossível De você animar Tanto detalhe Desse jeito Se você não tiver Uma grana pesada Pra bancar E aí você observa Aqui ó O próprio Raiden Ele tem algumas rachuras Mas cara Nem se compara A quantidade de rachuras Aqui Que o Thor tem E olha o Shiva O Shiva também Né Todo musculoso Ele também Não tem Nenhum detalhe De rachura Ou coisa do tipo Então Tudo leva a crer Que a segunda temporada Vai ser bem mais animada Do que a primeira Tem mais verba Mais monetização Mais pessoas Envolvidas na animação Então provavelmente Teremos uma animação melhor Mas como eu falo pra vocês Não esperem Um nível de Jujutsu Kaisen Esperem mais ou menos Ali um nível Da segunda temporada De One Punch Man Que tem ali Os seus deslizes Mas Acima da média Acaba sendo algo Até mesmo apreciador Para acompanhar E aí O que você espera Dessa segunda temporada Tá confiante Tá incrédulo O vídeo aqui Do Geek Brasil Né Eu falando aqui Pra vocês Serviu pra apaziguar Alguma coisa Na mente de vocês Ou não Só vai acreditar Quando ver o trailer mesmo O que vocês acham Deixem aqui nos comentários O que interessa É que a segunda temporada De Matos do Valkyrie Chega em 2023 Se eu não me engano Nós não temos data ainda Mas Possivelmente Seja na temporada De janeiro De 2023 Como a Netflix Lança todos os episódios De uma vez Então dificilmente Vai dar pra cravar ali Se vai ser Na temporada ali Realmente de verão No Japão Verão não Perdão Na temporada de inverno No Japão E aí vai estar lá Provavelmente vai lançar Entre janeiro E março De 2023 Mas nós finalmente Teremos a segunda temporada De Shumatsu no Valkyrie Do Valkyrie One by one By one Amém.